Abertura 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 Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso evento de culto Aqui na paróquia Unida em Cristo do bairro Costa e Silva Não podemos, neste momento, estar fazendo os cultos de forma presencial Por isso preparamos este culto para ser um culto que você possa usufruir Aí na sua casa, no seu ambiente, com sua família Ou mesmo sozinho ou sozinha, conforme for a situação de cada um Quero acolhê-los de uma forma muito especial Sintam-se unidos, abraçados, cumprimentados Por fazermos parte deste momento, deste culto da nossa paróquia Quero também saudá-los, lembrando da palavra bíblica Destinada para esta semana Na verdade, a semana que começa amanhã, neste domingo Simão Pedro respondeu a Jesus Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna João, capítulo 6, versículos 68 Interessante que, neste mesmo capítulo Um pouco antes, Jesus, no versículo 35 Havia se declarado Eu sou o pão da vida E algumas pessoas não gostaram desta declaração de Jesus E começaram a murmurar Outros abandonaram Jesus E agora, Jesus perguntou Aqueles que sobraram, né? Aos doze discípulos Se eles também desejavam deixá-lo Então, é nesse contexto Que encontramos as palavras de Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna Então, nesta frase Que é praticamente uma confissão de fé Pedro está, acima de tudo Reconhecendo que somente Jesus tem as palavras certas Palavras de vida Não há outro lugar onde se possa encontrar tais palavras Chegamos Nos encontramos Via internet Virtualmente E nos encontramos Trazendo conosco, né? As coisas que fazem parte da nossa vida Uns com alegrias Outros com frustrações Alguns de nós com pedidos Outros com agradecimentos O importante é que agora nos comunicamos Pelo canal e pelo momento certo Ou seja Estamos reunidos Na casa de Deus De uma forma diferente Assim, que as palavras deste culto Que serão aqui trazidas Possam servir de consolo A quem precisa de consolo De ânimo A quem precisa de ânimo De encorajamento Para quem precisa De coragem E de celebração A quem chega Carregado de alegria Que o amor de Deus Que é o tema, né? Do nosso culto Tema da mensagem Possa nos acompanhar Durante este tempo De forma especial Acolhemos os nossos visitantes virtuais Você que está nos acompanhando Mas não é membro aqui Da Paróquia Unida em Cristo Não é membro da Igreja Luterana Talvez nem seja membro De Igreja Puma Mas que você parou E agora se sentiu a vontade De entrar aqui na nossa casa Seja muito bem-vindo Que você possa crescer Junto aqui conosco E receba o nosso abraço Por fazer parte Neste momento De nosso culto Por isso É na presença de Deus Triuno Que nos reunimos aqui Em nome do Deus Que é Pai Criador de todas as coisas Filho Na pessoa de Jesus Cristo Que por nós se entregou E no Espírito Santo O Consolador E Animador Para que Continuemos a nossa Caminhada nesta vida Envolvidos pelo amor de Deus Celebramos Este culto Amém Eu sei que foi para o alto Para que contigo Para que contigo Eu fosse o meu irmão Quando Jesus Derramou Sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via Redimidos Por seu sangue Lutando Com o combate Do Senhor O abalado Trabalhando Sua igreja Edificando E rompendo As barreiras Pelo amor E na força Do Espírito Santo Nós proclamamos Aqui Que pagaremos O preço De ser Um só coração Do Senhor E por mais que As trevas Que vivem E nos tentem Separar Com nossos Ores Em Cristo Unidos Iremos Vagre E na força Do Espírito Santo Nós proclamamos Aqui Que pagaremos O preço De ser Do sol Coração Sem cor E por mais que As trevas Me perdem E nos tentem Separar Com nossos Olhos Em Cristo Unidos E Unidos Amém Unidos E Unidos E Unidos Amém Convidamos Convidamos A todos Neste momento Para nos dirigirmos A Deus Em oração Nesta oração Também queremos Confessar Nossos pecados Diante de Deus Oremos Deus amado Aqui está o teu povo Reunido De forma Diferente Do habitual Povo Povo que tem dia Após dia Experimentado Vivenciado Teu amor Povo que dia Após dia Tem caminhado Com a certeza De tua presença E do teu guiar Povo que mesmo Não percebendo Em muitos momentos Tem caminhado Graças ao teu Cuidado E ao teu Amor Somos Pecadores Somos Pecadoras Diz tua palavra Que em pecado Nos concebeu Nossa mãe Por isso Neste momento Olha para o teu Povo reunido Que voltado Para o teu Altar E para a cruz Vem pedir-te Perdão Perdão Senhor Pelas vezes Que não reconhecemos O teu amor Perdão Senhor Pelas vezes Que deixamos A tua palavra De lado E não A reconhecemos Como as palavras Da vida eterna Perdão Senhor Pelas vezes Que não colocamos Em prática O mandamento Do amor Para com o próximo Perdão Senhor Quando em pensamentos Palavras e ações Palavras e ações Não agimos Conforme o teu Querer Perdão Senhor Pela nossa Omissão Diante das injustiças Do mundo Perdão Senhor Perdão Senhor Assim Deus amado Que através Da tua graça Sejamos Perdoados Que o perdão Seja derramado Abundantemente Sobre todos Aqueles que de coração Sincero Tem se colocado Diante de ti Em verdadeira Confissão Ouve Senhor A nossa oração E que por tua graça Bondade E amor Possamos receber O perdão Pois nós pedimos Em teu santo nome Amém Como palavra Que nos Anuncia E nos aponta O perdão Que nos é concedido Temos a que diz Pela graça De Deus Vocês são salvos Por meio Da fé Isso não vem De vocês Mas é um Presente De Deus Está em Efésios Capítulo 2 Versículo 8 O perdão Que recebemos É a expressão Da graça De Deus O perdão Que recebemos É um Presente De Deus Não podemos Comprar O perdão De Deus Ele é oferecido Gratuitamente A toda Pessoa Que de coração Sincero Faz A sua Confissão Diante De Deus Deus Assim Em sua Infinita Graça Nos Oferece E concede O seu Perdão E desta Forma Renova O seu Amor Em nós Amém Vamos ouvir A mensagem De um Amém Estou pronto Senhor Para ouvir Te falar Faz-me Entender Teu Querer Faz-me Servir Te melhor Enche Minhas Teias De amor Transporte Em graça O meu Piner Dá paz Ao meu Coração Direja o meu Caminhar Fala 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 Comigo Senhor Fala Senhor Todo O meu Ser Te Amém 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 O texto Para a nossa Mensagem Para o culto De hoje Está na Carta de Paulo aos Romanos Capítulo 8 Os versículos 26 a 39 Romanos 8 26 a 39 Se você quiser Acompanhar Na sua Bíblia Você faz Muito bem Por sinal E lá diz assim Da mesma maneira Também o Espírito Nos ajuda Em nossa Fraqueza Porque não Sabemos orar Como convém Mas o próprio Espírito Intercede Por nós Com gemidos Inexprimíveis E aquele Que solta Os corações Sabe qual é A mente Do Espírito Porque intercede Pelos santos De acordo Com a vontade De Deus Sabemos Que todas As coisas Cooperam Para o bem Daqueles Que amam A Deus Daqueles Que são Chamados Segundo Seu propósito Pois Aqueles Que Deus De antemão Conheceu Ele Também Predestinou Para serem Conformes A imagem De seu Filho Afim De que ele Seja o primogênito Entre muitos Irmãos E aos Que predestinou A esses Também Chamou E aos Que chamou A esses Também Justificou E aos Que justificou A esses Também Glorificou Que diremos Então A vista Destas Coisas Se Deus É por Nós Quem Será Contra Nós Aquele Que não Poupou Seu próprio Filho Mas por Todos Nós O entregou Será Que não Nos dará Gloriosa Graciosamente Com ele Todas as Coisas Quem Intentará Acusação Contra os Eleitos De Deus É Deus Quem os Justifica Quem os Condenará É Cristo Jesus Quem morreu Ou melhor Quem Ressuscitou O qual Está A direita De Deus E também Intercede Por nós Quem Nos separará Do amor De Cristo Será A tribulação Ou A angústia Ou A perseguição Ou A fome Ou A nudez Ou O perigo Ou A espada Como está Escrito Por amor De ti Somos entregues A morte Continuamente Fomos Considerados Como Ovelhas Para o Matador Em todas Estas Coisas Porém Somos Mais Que Vencedores Por Meio Daquele Que Nos Amou Porque Eu Estou Bem Certo De que Nem A morte Nem A vida Nem Os Anjos Nem Os Principados Nem As Coisas Do Presente Nem Do Por Vir Nem Os Poderes Nem A altura Nem A Profundidade Nem Qualquer Outra Criatura Poderá Nos Separar Do Amor De Deus Que Está Em Cristo Jesus Nosso Senhor Oremos Bondoso Deus Que Agora Também Esta Tua Mensagem Seja Dirigida A Todos Nós Através De Teu Santo Espírito Que Ele Esteja Promovendo A Pregação A Explicação O Recebimento O Entendimento E A Prática Desta Palavra Assim Pedimos Em Nome De Jesus Amém Prezados Irmãos e Irmãs O Apóstolo Paulo Alincia Este texto Que Acabamos De Ouvir De Ler Para Vocês Falando Sobre Fraqueza E Paulo Fala Da Nossa Fraqueza Na Oração A Nossa Fragilidade Dificulta A Nossa Vida De Oração Você Já Se Percebeu Disso Mas Ele Também Diz Que O Espírito Santo Leva Os Nossos Anseios Diante De Deus O Espírito Santo Leva A Deus Aquilo Que Nem Sempre Conseguimos Expressar Em Nossas Orações Ele Leva A Presença De Deus O Que Em Nossa Fraqueza Não Conseguimos Colocar Diante De Deus O Espírito Santo Nos Assiste Em Nossa Fraqueza Por exemplo Em Lucas Capítulo 10 Versículo 40 Encontramos Marta Desejando Que Sua Irmã Maria Assista A Júdia No Trabalho Da Casa Marta Não Deseja Que Maria Faça Todo Trabalho Sozinha Mas Ela Deseja Que Sua Irmã A Ajude Assim Também Não Podemos Em Nossa Fraqueza Simplesmente Deixar De Orar Mas Sim Continuar Pois O Espírito Santo Está Conosco E Não Auxilia Neste Momento O Espírito Santo Nos auxilia Em Nossa Fraqueza O Espírito Santo Nos Dá Esperança Mesmo Em Meio Ao Sofrimento Ele Em Nosso Socorro Vem Assim Nos Auxiliar Para Que Possamos Cumprir Os Nossos Propósitos Diante De Deus Quando A Nossa Esperança Em Deus Fica Obscurecida Logo Nos Vemos Envolvidos Em Momentos De Aflição E Desespero Assim O Espírito Santo Nos Assiste Em Nossa Fraqueza E Nos Lembra Do Imutável Amor De Deus O Amor De Deus Que Nunca Nos Abandona Aliás É Justamente A Certeza Do Amor De Deus Que Leva O Apóstolo A Fazer Uma Sucessão De Perguntas Nos Próximos Versículos Quem Poderá Nos Vencer Quem Nos Acusará Quem Nos Condenará Quem Poderá Nos Separar Do Amor De Cristo A Estas Perguntas O Próprio Apóstolo Responde De Maneira Poderosa E Ao Mesmo Tempo Desafiadora Ninguém 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 Poderá Nos Separar Do Amor De Deus Ninguém Pode Nos Separar Do Amor De Deus Pois Ele Entregou O Seu Próprio Filho Por Nós Em Virtude Do Seu Amor Assim Como Abraão Não Poupou O Seu Filho Lá Em Gênesis 22 Mesmo Que Não Foi Necessário Sacrificá-lo Mas Houve A Intenção De Fazê-lo Assim Deus Entregou O Seu Único Filho A Palavra Tão Conhecida De João 3 16 Jesus Foi Entregue Por Muitos Ele Foi Entregue Por Judas Pelos Principais Sacerdotes Por Pilatos E Até Pelo Povo A Quem Ensinou E Amou Mas O Entregar De Deus Vai Muito Além Judeus E Gentios Estão Indesculpáveis Eles Estão Sob Acusação Toda Boca Se Calou E O Mundo Inteiro É Culpado Perante Deus No Entanto Para Os Que Crem Essa Situação Foi Invertida Totalmente Embora Indesculpável É Impossível De Ser Acusado Quem Poderá Então Ser Contra Nós É o Versículo 31 Se Estivéssemos Em um Tribunal Não Faltariam Provas Para A Acusação Contra Aqueles Que Entregaram Jesus Porém Embora Nos Pareça Um Contrassenso Essas Provas Não Tem Qualquer Valor Elas Não Têm Valor Porque Deus É Deus De Uma Marela Jamais Esperada Ou Seja Diante Do Amor De Deus Pela Humanidade Todas As Provas Contra Quem Entregou Jesus Foram Anuladas Cristo Foi Entregue E Morreu Pelos Nossos Pecados Por Este Motivo Não Há Mais Condenação Os Seres Humanos Criados Por Ele São Mais Caros Que Aquele A Quem Tinha De Mais Caro O Seu Próprio Filho Aqui Revelam -se As Profundezas De Deus O Espírito Santo As Ilumina E As Desvenda Para O Coração Humano Assim Ao Feito Maior Que É Entrega De Cristo Por Força Da Lógica Tudo O Que É Menor Também Está Incluído Ou Seja As Dádimas As Quais Deus Nos Presenteia A Cada Dia E A Cada Momento Então Quem Poderá Nos Separar Do Amor De Cristo Versículo 35 Paulo Lista Sete Coisas Que Podem Ficar Entre Nós E O Amor De Cristo Sofrimentos As Dificuldades A Percebição A Fome A Pobreza O Perigo Ou A Morte Perder A União Com Ele Significaria Verdadeiramente Perder Tudo O Povo De Deus Em Diversos Momentos Enfrentou Grandes Dificuldades Mas Nunca Foi Desamparado Por Deus O Mundo Não Consegue Entender O Amor Do Cristão Para Deus Assim Também Não Consegue Entender O Amor De Deus Para Com a Humanidade A Ponto De Entregar O Seu Único Filho Pelo Mundo Inteiro Por Isso O Mundo Nos Rejeita Nos Considera Como Ovelhas A Serem Levadas Para O Matadouro Para O Frigorífico Segundo O Mundo Não Servi-los Sequer Para A Produção De Lã No Ponto Mais Baixo Ecoa Um Irresistível Cântico De Vitória O Versículo 37 Em Todas Essas Situações Temos A Vitória Completa Por Meio Daquele Que Nos Amou Não É Uma Vitória Parcial É Uma Vitória Completa Não É Uma Quase Vitória É Uma Vitória Por Inteiro E A Nossa Vitória Vem Por Meio Daquele Que Nos Amou Nos Amou De Tal Maneira Que Se Entregou Por Nós Finalmente O Apóstolo Tem Certeza De Que Nada Pode Nos Separar Do Amor De Deus Essa Realidade O Apóstolo Encara Agora Numa Sintese E Conclusão Afim De Fazer Também Uma Confissão Da Supremacia Do Amor De Deus Para Tanto Recorre A Pessoalidade Quando Diz Eu Tenho A Certeza É a Experiência Dele Com Deus Versículo 38 Nada Pode Nos Separar Deste Amor Nem A Morte Nem A Vida Nem Os Anjos Nem As Autoridades Nem O Presente Nem O Futuro Nem O Mundo Lá De Cima Nem O Mundo Lá De Baixo Paulo É Cativado Pelo Grande Amor Com Que Deus Nos Amou Mas A Misericórdia De Deus É Muito Grande E O Seu Amor Por Nós É Tanto Ele Escreveu Aos Efésios Na Carta Capítulo 2 Versículo 4 Deus Interveio Em Um Mundo Perturbado O Sacrifício De Cristo Conferiu Ao Conjunto Da Criação De Maneira Decisiva A Salvação Nada Pode Anular Esse Feito De Deus E Essa Prática Do Amor Nem Romper Nossa Comunhão Com Deus Nele Fundamentado Diz o Ditado Popular Amor Não Se Contra Eis A Questão O Amor De Deus Por Nós Não Pode Ser Comprado O Amor De Deus É Uma Oferta De Amor E Por Amor Não Recebemos O Amor De Deus Por Merecimento Nosso Deus O O Oferta Em Amor E Por Amor As Vezes Queremos Até Comprar O Amor De Deus Ou Agimos Como Se Assim Pudéssemos Obter O Amor De Deus É Verdadeiro Não Há No Mundo Nada Que Possa Nos Separar Do Amor De Deus Que Está Em Cristo Jesus Um Universo Inteiro De Forças De Oposição Não Poderá Separar Nos Do Amor De Deus Que Está Em Cristo Jesus Nosso Senhor Deus Entregou Seu Filho A Morte Por Todos Nós Eis A Nossa Redenção Eis O Amor De Deus Medite Sobre Isso Reflita Sobre Essas Palavras E Que Deus Te Abençoe Amém Tu És Sobriano Sobre a Terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo Tudo Que Existe Acontece Tu Sabes Muito Bem Tu és Tremendo E E Apesar Dessa Glória Que Tu Te Importas Com Meu Amém E Esse Amor Tão Grande Eleva-me Amar-me A Ti Tu és Deus Como avisos para a comunidade, neste momento nós ainda não sabemos ao certo se a partir do próximo fim de semana voltaremos aos cultos presenciais ou não. No decorrer dos próximos dias saberemos e assim que soubermos estaremos passando a informação. Se não voltados aos cultos presenciais com as restrições, né, obviamente já sabidas, nós novamente gravaremos um culto para que você possa acompanhar aí na sua casa, aí aonde você estiver. Convido para orarmos, bom Deus e Deus, nós te somos gratos por este tempo de celebração. Te agradecemos por cada momento deste culto, pelos louvores que foram entoados e especialmente por Tua Palavra que ouvimos e refletimos. Graças te damos, Senhor, porque mais uma vez, a Tua Palavra nos lembrou do Teu amor, amor que não podemos comprar, amor que é verdadeiro, amor que foi expresso na cruz do Calvário quando entregaste Teu Filho Jesus em nosso favor. Senhor, Senhor Deus, como é bom saber que nada pode nos separar do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade. Enfim, não há nada que possa nos separar do Teu amor verdadeiro. Mas, Senhor, dá que sigamos o Teu exemplo de amor, ensina-nos a amar a outras pessoas, ensina-nos a demonstrar o nosso amor, ensina-nos a vivermos diário e constantemente o amor verdadeiro, que é capaz de transformar. E, Senhor, principalmente, ensina-nos a amar, sem esperar nada em troca. Abençoa, Senhor, nosso trabalho, para que possamos realizá-lo com zelo e fervor e lembramos daqueles que não têm trabalho. Que Tu, Senhor, possas animá-los e abençoá-los neste tempo de intensa procura. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, abençoa, Senhor, a nossa paróquia, a nossa igreja, abençoa o local onde vivemos, o nosso lar, a nossa casa. Pedimos pelo nosso país, pelas autoridades deste país, Senhor, bem como pelo mundo, este mundo tão carente de paz e de amor. Que assim, o bondoso Deus, a Tua graça e o Teu amor e o Teu Espírito Santo nos acompanhem, hoje e sempre. E tudo mais que estiver em nosso coração e pensamentos, neste momento, nós colocamos diante de Ti, quando oramos, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a bênção de Deus permaneça com todos nós, de maneira especial, com você, com sua família, onde você estiver. O Senhor Jesus Cristo, esteja ao Teu lado para Te defender, esteja dentro de Ti para Te conservar, esteja diante de Ti para Te conduzir, esteja atrás de Ti para Te guardar, esteja acima de Ti para Te abençoar. Assim é que pedimos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e sirva ao Senhor com muita alegria. Amém. 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 Amém.